Vai ter cinco meninas aqui atrás e você somente vai ver os pezinhos. A gente vai estar aqui nesse lado do pano e uma menina vai estar no outro lado. Ninguém vai conseguir se ver. E quando nós chegarmos no final, é beijinho, é o quê? Aí é com você. Oi, tudo bem? Oi. Você curte muito viajar? Amo. Tem passaporte? Tenho. Já ouviu alguma coisa sobre o meu país? Não. Não? Não, me conta uma curiosidade. Hum... Uma curiosidade. Eu sou preto. Não, é sério mesmo, é sério. Você já relacionou com alguém preto? Não. Nunca. Ixi, é o filme corra que vai... Oi, Batista. Ixi, que isso? Como é que te chamas? Jéssica Marisol. Você já relacionou com algum preto? Eu preciso saber disso. Então, a maioria dos caras que me relacionam são pretos. São? Sim. Eu gosto. E você, gosta de preto? Ah, eu gosto de... Xeré. É sério mesmo. Eu gosto de...